Bem-vindos! Entra no ar, a partir de agora, o programa de colunismo e jornalismo social Malu Visita e você é meu convidado. Acompanhe comigo o que preparamos com todo carinho para você esta semana. A gente se reuniu e nós pensamos em fazer uma coisa diferente. Esse ano a gente investiu bem para o cliente, para ele poder vir na loja e ter uma coleção completa. Estamos muito felizes e emocionados! O que está nascendo é o nosso caçula, o nosso empreendimento caçula. Vai ser o ano inteiro o Barretos vai arrebentar a boca do barulho. Tudo isso em um minutinho só. Não saia daí, nós já voltamos! Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500 Por um malte. Se beber, não dirija. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Estamos no mês mais bonito do ano. É o mês que todos praticamos a solidariedade. E também é o mês que recebemos o Papai Noel. Não é diferente lá no Tutirizó. Pelo quinto ano consecutivo, o Papai Noel chega com uma grande festa. E o Maluvisita estava lá. Mais um ano que o Papai Noel dá a graça de chegar aqui no Tutirizó, em Olímpia. E se lá esse ano completamente diferente. Um toque assim, contemporâneo, de alegria e também de nostalgia, né? Porque a Minnie estava aí, o Pluto, né? É verdade, Malu. A gente se reuniu e nós pensamos em fazer uma coisa diferente. Porque eu acho... Todo ano você pensa, né? É. Porque nós temos hóspedes que são assíduos, né? Que vêm muito. Então a gente precisa mudar, oferecer novidades, surpresas. E nós pensamos então em trazer os personagens de uma outra forma. Junto com o Papai Noel, você viu a chegada no Fusca. Então, eu acho que foi contagiante demais. Acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. Foi tiro certeiro. Foi, foi sim. Foi muito legal, né? Foi uma coisa bem assim... Foi como quando no Natal, há dois, três anos atrás, veio a turma do Maurício de Souza, né? É uma coisa que você não está esperando. Então mistura o lúdico, o maravilhoso do Natal com a alegria da criança, né? E parece que dá uma mistura interessante. Deixa todo mundo satisfeito, todo mundo contente. E o food truck aqui fora também deixa todo mundo alegre, porque é a moda agora, né? Então acho que foi uma combinação de coisas insólitas. A Minnie, o Papai Noel e o food truck, né? O festival de food truck, que deu certo no final. Priscila, eles abrem o Natal, mas o Natal está só começando, né? Agora daqui pra frente é só festa, né? Então, Malu, agora eles abriram, deram uma amostrinha do que vai ser o Natal, né? Porque eles estarão conosco. E pro ano novo, WU. Uma banda também que traz uma lembrança maravilhosa, um som incrível. E é isso que a gente quer trazer pro nosso hóspede. Mas o Réveillon já está lotado, né? Já está lotado. Mas Natal ainda tem, assim, pra aqueles de última hora? É, Natal tem alguns pacotes de última hora ainda, mas Réveillon não. Réveillon está lotado, está lotado faz tempo. E a gente fez uma compilação de dados, né? Todo mundo já esteve aqui no Réveillon. São pouquíssimas. Quando eu falo todo mundo, né? A grande maioria é ou indicação de uma pessoa muito próxima ou a própria pessoa. Mas, Isila, já lotou pro Réveillon, mas vem janeiro aí, né? Vêm férias, vem carnaval. Vamos se programar, né? É isso mesmo. Vamos convidar todo mundo pra vir visitar o Twitch Resort. E sempre com uma novidade pro hóspede. E com aquele hotel ser de criança, de alegria, de comemoração. E vamos receber aí, vamos comemorar o nascimento de Jesus. Caio, eu lembrei agora, eu não vou deixar de citar, que saiu os meninos lá do Hotel Urbano na capa da Veja do Rio de Janeiro. E dentro da matéria, colocava o Twitch Resort como campeão de vendas do Hotel Urbano. Quer dizer, é um case de sucesso na economia e com o Twitch junto ali, né? No páreo, bacana. É, e é literalmente junto, porque o Hotel Urbano nasceu junto com a gente. Ele tem cinco anos também, é. E a gente fez essa caminhada junto. É um grande parceiro, né? E ele foi o principal responsável, junto com a imprensa regional, que eu falo sempre muito isso, agradeço muito isso, por projetar a gente a nível Brasil. E graças ao trabalho da imprensa e a divulgação maciça do Hotel Urbano, a gente conseguiu ter esse patamar de ter uma ocupação média, alta durante todo o ano, mesmo em época de tanta crise. Então, gente, ó, vem pro Natal, vem pras férias, vem pro Carnaval. Vem pro Carnaval. Isso aí, Carnaval tá aí de novo. Também o Carnaval tá igual o Réveillon, vem todo ano a mesma turma. Eu venho, então vem pra cá. Mais um ano, o programa Malu Visita está aqui no Tutivisório, em Olímpia, pra ver a chegada do Papai Noel. Só que dessa vez, eu tô aqui ao lado do Marquinhos, o Papai Noel chegou de uma maneira que ele trouxe o contemporâneo, um monte de personagens que eu não conheço, mas meu neto conhece. E os personagens também, mais antigos, como Pluto, Amínio, Minni. Que loucura, Marquinhos, que virou isso. Muito legal, muito legal. É, são da Companhia Sonho Mágico. Nós tivemos um show no Automóvel Clube no Dia das Crianças. Foi um sucesso também maravilhoso. E eu sugeri pra que o pessoal do Tuti trouxesse pra cá como mais uma atração no dia de Natal, né? Então, eles aceitaram essa loucura que você tá vendo aí. Hoje tá uma delícia, mas tem mais vindo aí, né? Sim, sim. Réveillon no Tuti. Já tá tudo vendido, nem adianta ligar. Você pode vir pra Sá Janeiro aqui. Réveillon já tá fechado. E tem show do W. No Réveillon, um show com o W, que é uma banda italiana. Tá vindo pra... Eles fizeram um show em Manaus agora, mais de 10 mil pessoas. E eles tão vindo exclusivamente pros hóspedes do Tuti Resort. E no Natal, o pessoal... A Disney vai tá de novo aqui, todos os personagens, tá? Ah, é bem lembrado, né? Os personagens hoje estão abrindo o mês de dezembro, estão abrindo a temporada. Mas vai tá todo mundo aqui na noite de Natal. Na noite de Natal, vai a presença de todos os personagens novamente. Vai tá todo mundo, inclusive nós, ó. Inclusive nós, ó. Natal e Ano Novo, a gente mostra tudo pra... É assim, é assim. Mostra tudo pra você, né? É isso aí, ó. Malu! Obrigada, Marquinhos. O estilista Maldonado fez uma coleção festas exclusiva para a loja Via Veste, que fica lá na Redentora. E nós fomos conferir. Está linda, confira conosco. No coração da Redentora, há seis anos no mercado, a Via Veste, eu estou ao lado da Alexandra, que tá com uma coleção linda, surpresas mil na loja, né, Alexandra? Isso, esse ano a gente investiu bem pro cliente, pra ele poder vir na loja e ter uma coleção completa. Antes nós trabalhávamos bastante com terninho, camisa, calça, ainda temos, mas agora a gente incorporou também a linha festa, também feita sob medida. E como é que nasceu essa ideia de ter a linha festa? Porque, Alexandra, você já tinha esse diferencial bacana, que era ter sempre um terno, não importasse a época do ano, né? Então você tá sempre atendendo a mulher naquela necessidade que ela não encontra em outra loja. E agora a festa, quer dizer, ela já vem aqui, ela já encontra tudo. Sim, nós temos a parte que tá pronta, né, a linha festa, e temos também sobre encomenda. Então vem aqui, temos o estilista, o Maldonado, ele desenha... Na verdade você é um ateliê. Acabamos sendo um ateliê também. Quer dizer, já era, né? É, porque o pessoal vinha aqui e já fazia o terninho, sob encomenda, sem problema. Agora a festa também foi incorporada. Então vamos chamar o Maldon pra contar pra gente como é que ele desenhou. Vem cá, Maldon, vem cá. Que prazer tê-lo no meu programa pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Quer dizer, eu já usei roupa sua, mas você tá aqui no meu programa pela primeira vez, porque a gente conhece há bastante tempo aqui fazendo arte, né, desenhando. E agora você tá fazendo linha festa, que é o teu sonho, né? É, Malu, essa linha festa, ela veio de entrar na Via Veste pra atender um público diferenciado também. Que a Via Veste, ela já tinha essa linha do terninho sobre medida, tudo. Então essa ideia da linha festa é trazer um preta-porter já pronto pra loja também já oferecer isso pra cliente. E junto com essa linha a gente também atende sobre medida, aí eu atendo a cliente, marco o horário, a gente desenha. Porque cada cliente tem uma personalidade. Então pra você desenhar uma peça exclusiva pra cliente, você tem que ter uma entrevista, tem que ter um tempo, conhecer, ter a personalidade da pessoa pra começar a traçar esse projeto de roupa. Então hoje a Via Veste vem, tá atendendo isso também, a gente tem uma parceria hoje, eu estou dentro da Via Veste, atendo aqui. Então assim, a gente tá procurando reunir tudo pra deixar a cliente mais à vontade e ter tudo à sua disposição da melhor maneira possível. Acho justo, muito chique, porque você compra uma roupa aqui, não tem outra igual, né, Alexandre? Não, não tem outra igual. Você vem aqui e vê o modelo, você pode escolher sua estampa, que é a cliente, né? Nós mulheres somos assim, né? Eu gostei desse modelo, mas eu quero essa estampa. Então aqui na Via Veste você consegue conciliar os dois. Então não tem ninguém que vai ser igual a você. Bom, quero aproveitar a expertise dele pra saber um pouco do que tá rolando, né? Eu sei que o Poá tá rolando, essa peça é dele, mas tem coisas aí muito bonitas acontecendo. O que que tá rolando? Tem, Malu, esse ano agora com a coleção nova que tá chegando, o verão que é a nossa estação permanente do nosso país praticamente, e a nossa região, é muito gostoso de trabalhar. E a pegada do momento agora são as misturas, né? O Poá com a listra, os geométricos com a listra, os florais com os max florais e o micro floral. Então assim, são pegadas que reúnem tudo que a moda já teve, traz pra um único universo e transforma isso distribuindo em blocos. Então hoje você pode misturar o Poá com a listra, as padronagens que é o pedipul, a escama de peixe, o xadrez, príncipe de gales. Então você tem essa liberdade de transitar de um universo ao outro, usando tanto estampas, padronagens, como texturas também. Os jacar, os couros, a laser. Então tudo, ele tá vindo tudo. Esse momento, esse verão nosso, ele tá totalmente liberto de rótulos. Então a mulher hoje, e a cliente, as pessoas, elas têm total liberdade. E pro universo masculino também, isso hoje já é uma realidade. Então você tem que vir correndo pra encomendar o teu vestido de Réveillon, porque depois não dá mais tempo não, né? Isso mesmo, principalmente sobre encomenda, vamos correr com os pedidos. Se você quer fazer um só seu, um que ninguém tem igual, vem pra cá. Vem fazer teus vestidos de festa aqui, ou tua moda do dia a dia. Vem pra cá, vem via veste. Este é o programa Malu Visita, aqui pelo canal 26 da NET. Mas você já sabe, você pode acompanhar o nosso programa, também através do nosso portal, maluvisita.com. E acompanhe-nos também pelas nossas redes sociais, que estão aqui na sua telinha. E não saia daí, nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Festinho, festão, merece Shop Germania. Ligue Shop Germania, tem pra você em sua linha de produtos Shop Claro, Shop Escuro, Shop com Vinho e o Germania Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shop Germania. Martelinho e Jô casaram a sua filha Luciana com o jovem Lucas. E nós tivemos a honra de participar desta cerimônia. César Augusto, cerimonialista. Cerimonialista do casamento da Luciana e do Lucas, que acontece hoje. Eu entrei no Vila Rica e a primeira coisa que eu disse foi Gente, eu nunca vi esse espaço tão bonito. Você tá de parabéns, tá lindo. Ai, que gostoso ouvir isso. A gente passou um ano organizando com eles para que todo mundo fosse muito bem recebido. E é uma família que é super querida, né César? Muito. Eles são muito unidos e todo mundo participou. Tem um pouquinho de cada um aqui dentro hoje. As cores das flores, ela que escolheu a super bebeira e brilhante. Ela escolheu, ela gosta. Ela é super bebeira. E aí hoje tá aí pra todo mundo se divertir. Quer dizer, você fez tudo. Você arrumou o cabelo dela, fez o cerimonial na igreja. É, sim. É exatamente isso. Cabelo e maquiagem. O cerimonial da igreja, o cerimonial da festa, né? E toda a contratação de todos os fornecedores. Eu já tô, acho que no quarto evento da família de casamentos. E olha que pra tirar esse povo daqui hoje vai ser difícil. Ainda bem. Então, César, parabéns. Vamos festar. Muito obrigado. Boa festa. Casamento lindo da Luciana e do Lucas hoje. A Luciana que é filha do Martelinho e da Jô. E o Martelinho emocionado, claro, né? É uma emoção ímpar, né? Já tive um filho, casamos um filho. Hoje levar uma filha num altar, ser abençoado no casamento. Por Deus, né? É uma emoção que ainda tá voando na cabeça, assim, de tanta felicidade, de prazer, de realização. É uma emoção que realmente não se explica, né? Porque é muito, é muito, muito grande a felicidade. Jô, esse genro já é um filho, né? Já são 11 anos que ele tá ali dentro da tua casa. Exatamente. 11 anos de namoro faz hoje, o dia do casamento. A data já está escolhida há uns dois anos, pelo menos. E ele realmente é um filho, um filho muito querido. Que é um amor de adolescência, que eles começaram a namorar novinho, né? Exatamente. Eles estavam prestando vestibular. Eu tenho um genro também maravilhoso. O Lucas é que eu falo. É mais um filho, né? Que a gente tá ganhando. E eu tenho certeza que os dois vão um fazer o outro feliz. E agora é curtir a festa, né, Jô? Curtir a festa, com certeza. Então vamos lá, Martelinho, curtir. Vamos lá. E curtam vocês também, que vocês são praticamente nossa família também. Nossos amigos. Temos carinho muito grande por vocês, viu? A gente se sente muito lisonjado de estar aqui, nesse momento tão íntimo da família. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Luciana, Lucas, uma cerimônia linda. Um salão lindo, repleto de amigos. Saiu tudo do jeitinho que você sonhava? Exatamente. Ou é melhor. Até melhor do que eu sonhei um dia. Diz que você enrolou ela 11 anos. Brincadeiras da paz. A gente começou cedo, né, desde a adolescência. Graças a Deus, preparamos tudo com muito carinho, com muita calma. Enfim, estamos realizando nosso sonho hoje. E hoje, 19 de novembro, é o dia que vocês completam 11 anos juntos. Exatamente. Desde o primeiro beijo para o resto da vida. Juntos. Primeiro namorado. Primeiro namorado, primeiro amor da vida. Vale dizer que quando a gente falou anos atrás, novembro de 2016, a data que completaríamos 11 anos, parecia longe. E não, vamos esperar muito. De repente, chegou. E agora o que vem? Projetos? Temos, mas filhos ainda vão demorar um pouquinho, né? Eu não perguntei. 11 anos. Mas é assim, casa, já pergunta dos filhos e tudo mais. É normal. Mas não, demoramos um pouquinho para casar. Agora vamos aproveitar o casamento e depois realizar o sonho de ter filhos também. E o Lodimel, onde? Nós vamos para Cancun. Estamos saindo segunda noite. Enfim, agora depois de bastante trabalho para fazer essa festa e receber nossos amigos, nossa família, um pouquinho de descanso a gente merece também, né? Então, olha, divirtam-se muito em Cancun. Muito obrigada. E sejam muito felizes. Sem dúvida, Serena. Amém. Serão, serão, certeza. Muito obrigada, Malu, ter a sua presença aqui é muito importante para a gente também. Eu que agradeço. Estamos muito felizes e emocionados. Vamos festar. Obrigada. Vamos festar. Um novo cenário começa a despontar no turismo regional. Trata-se da união do Grupo GR com o Grupo Barretos Country. Vem aí o Barretos Country Termas Suites. E nós estivemos no lançamento. Conversamos com os empreendedores e batemos um papo também com a presença VIP da noite. Nada mais, nada menos que o cantor Leonardo. Acompanhe. Música Está nascendo é o nosso caçula, o nosso empreendimento caçula. O último agora que nós lançamos foi em Gramado. E foi em julho que nós fomos convidados para vir para cá. E eu achei esse parque muito simpático, com atrações muito fantásticas que foram inauguradas agora. E eu achei por bem com o feeling que eu tenho, de experiência já nesse ramo, de vir para cá e de empreendermos aqui. Assumimos a obra já há quatro meses. A obra já está em estágio de acabamento, será inaugurada em 2018. E vamos inaugurar a sala de vendas hoje, de fracionado. Que é o momento hoje desse tipo de empreendimento. E acreditamos demais nessa cidade. Essa cidade é fantástica. E acredito que Barretos será outra, totalmente outra, depois desse empreendimento nosso. Eu estou ao lado do Almir, que é o diretor comercial e de marketing lá do Royal de Olímpia. Que faz parte do grupo GR, só para você de casa entender. Que é quem está assumindo hoje, publicamente, porque já há quatro meses está nas obras, né? Esse empreendimento aqui em Barretos. É isso, Almir? Exatamente. Na verdade, faz parte de uma parceria que já começou há quatro meses aí. É um namoro antigo. Mas que terminou agora com essa implantação. Hoje nós estamos aqui inaugurando nossa sala de venda oficialmente. E é um marco. Eu acho que é um marco para o grupo GR. É um marco para o Barretos Couto. É uma parceria que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. E agora eu estou ao lado do diretor do grupo GR, que é o Gustavo, que é filho do seu Winston, mas que é você que é o superintendente. Você que toma conta da obra, das vendas, de um modo geral, do negócio. É, nós somos uma empresa familiar, né? Então, eu tenho como formação engenharia civil, porém sempre trabalhei na parte comercial. Então, tanto lá em Olímpia, né? Como o superintendente do Royal Termas Resort Spa, na parte de vendas, dos empreendimentos, das frações imobiliárias. Agora estamos aqui fazendo esse lançamento, Malu, aqui em Barretos. Acreditamos muito nessa marca, na história que a cidade tem. Agora com água termal e também com o nosso know-how, expertise nas frações imobiliárias. Nós estamos muito animados para poder dar um novo up, um novo desenvolvimento no turismo aqui de Barretos. Há 21 anos atrás, eu acabei em Barretos e comecei a investir. Eu sempre acreditei no turismo, eu sou advogado em São Paulo, eu sempre quis ter uma atividade paralela. E Barretos, eu vim advogar aqui em Barretos, inclusive, e acabei, por razões do destino, comprando o Hotel Albatros. E era um hotel pequeno, de 25 apartamentos, com 15 funcionários. E de lá para cá passaram-se 21 anos de muito trabalho, tijolo após tijolo. E eu acreditando em Barretos e acreditando na marca Barretos, que eu acho que é uma marca mal explorada. Uma marca grandiosa e mal explorada pelo que ela representa, que é o universo country, a temática country. E eu sempre acreditei muito nisso, eu sempre tive o turismo como norte, a marca Barretos e a localização de Barretos mal explorada. E aí, esses 21 anos fomos crescendo. Então, nós desejamos muito sucesso. Muito obrigado, eu agradeço muito sua presença aqui, esse prestígio todo. E olha quem está aqui, o Leonardo. Oi! Estamos aqui no Barretos Country, mas não é a festa maravilhosa de Barretos, né? Nós estamos aqui no lançamento do Barretos Country Termas, suítes, que vai arrebentar a boca do balão, né? Com piscinas de ondas, com praia, que com certeza será um sucesso total aqui, nessa cidade tão maravilhosa, tão querida. Mas conta um pouquinho de Leonardo, e o cabaré acabou? Não, cabaré para sempre é terra. A gente está lançando agora, essa semana, o cabaré Night Club. Inclusive, a gente já está fazendo alguns programas de televisão, e está um sucesso, está muito bonito. A gente acredita que está bem acima do primeiro cabaré, porque a gente fez com muito cuidado, com muito carinho, para esse público tão exigente que nós temos, que é o nosso querido público da música sertaneja. Olha, eu tinha uma curiosidade de saber se você era do mesmo jeito com o Eduardo, se você é sozinho. É, eu sempre fui assim... Você se conforta sozinho, né? Não, do mesmo jeito, é porqueira do mesmo jeito. É, a gente está sempre assim, hoje, a gente gravava no programa de televisão em São Paulo, aí a apresentadora fica, ah, vocês dois, nossa, estragou o programa, a pauta não é assim, não sei... Ah, mas deixa desse jeito. É que ela é uma chata, porque no meu programa vocês deram mó ibope. Deu ibope? Deu, ui. Nossa Senhora. Então, aí, mas acabou que deixou tudo, do jeito que a gente fez, né? Porque não dá para segurar um cara igual eu, já vivido há tantos anos, Eduardo, também, né? De estrada. Então, eu acho que um programa que fala assim, vocês vão ter que fazer isso e isso e aquilo. Então, nem chame a gente, porque não vai dar certo. Então, tem que falar, faz aí o que vocês quiserem, vamos ver dentro. Vocês sabem fazer. É, lógico. Então, eu acho que vai ser um grande sucesso. Bom, Leonardo, bem-vindo à região. Volte sempre, que a gente te ama e te quer por aqui. E eu que estou feliz, né, de estar aqui agora, fora da festa. É a primeira vez que você vem fora da festa? Não, já vim várias vezes a Barretos. Barretos tem que acontecer o ano inteiro, né? Eu sou parceirão aí do Henrique Prata, do Hospital do Câncer, todos sabem disso. E agora estou vindo aí por inaugurar aqui em Barretos, que é o Barretos Country Termas Suite, que está de vento em popa e tenho certeza que Barretos não vai ser só aqueles 20 dias de eufóricos que passam isso aqui, de gente que vem do mundo inteiro. 364 que a gente gosta, né? Vai ser. Vai ser o ano inteiro o Barretos vai arrebentar a boca do balão. Obrigada de todo o coração. pela sua companhia nestas visitas. Próxima edição tem mais visitas, mas lembre-se, você pode nos acompanhar também através das nossas redes sociais que estão aqui na sua telinha e dê uma passadinha lá no nosso portal maluvisita.com. Lá você pode rever o programa e também ler as notícias que são atualizadas diariamente. E eu vejo você na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 É o que é o Rio de Janeiro.